O então primeiro colocado Figueirense perdeu em casa para o Joinville. Logo aos três minutos, Edgar Júnior fez 1 a 0 para o Jack. Wellington Sassi chutou de longe. A bola bateu duas vezes na trave antes de entrar. Com o rebote de Jael, 2 a 0. Clayton diminuiu, mas não evitou a derrota por 2 a 1. O Joinville subiu para segundo lugar. O Figueira caiu para terceiro. O Criciúma libera.